E eu quero ver só se essa moda pega, o que que não vai ser ali do povo que gosta de dar aquela puladinha de cerca. Mas vamos começar te contando de trás pra frente. Uma mulher vai ser indenizada pelo ex-marido, depois que uma conversa dele com a amante foi divulgada pelas redes sociais. Quem tem os detalhes em relação a esse caso e essa decisão da justiça é o Lucas Peralta, que vai participar ao vivo agora comigo. Diego Lucas, meu irmão, bom dia pra você. Essa puladinha de cerca aí saiu caro, né? Boa, puladinha de cerca foi ótimo, hein? Muito bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornalismo Alterosa. Pois é, a puladinha de cerca vai sair cara, né? Cerca de seis mil reais por danos morais que esse rapaz vai ter que pagar pra ex-esposa, depois que conversas dele com a amante foram veiculadas nas redes sociais, Boa. A vida íntima do casal teria ficado muito exposta depois que prints, imagens, não só do nome da esposa, mas também da conversa desse rapaz com a amante foram divulgadas, né? Os encontros e os comentários após desses encontros do rapaz com a amante. Tudo isso circulou pelas redes sociais, através de prints, fotos, marcações. E aí o Tribunal de Justiça acabou decidindo por condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de seis mil reais. O Tribunal de Justiça não informou o local onde isso aconteceu, confirmando apenas que teria acontecido em uma cidade aqui da zona da Mata Mineira, Boa. E, lamentavelmente, foram divulgadas imagens da ex-esposa, o nome dela, conforme eu falei, esses prints, mensagem de amor e a intimidade do relacionamento extraconjugal. Depois dessa sentença, né, que foi aí proferida pelo Tribunal de Justiça, o rapaz entrou com uma tentativa de recurso dizendo que essa relação extraconjugal ela teria acontecido somente após a separação dele com a ex-esposa e que isso já era de conhecimento de todo mundo que se relacionava com o casal, de todo o círculo íntimo das pessoas que se relacionavam com o casal. Mas essa tentativa de recurso aí foi negada pelo juiz e o magistrado, na decisão, colocou que de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 o réu foi marcado na página dele na rede social em prints de conversas com outra mulher. A esposa alegra que foi terrivelmente, alega, perdão, terrivelmente exposta e constrangida pela deslealdade do até então marido, já que centenas de pessoas tiveram acesso a esse conteúdo tão íntimo aí do casal. Segundo a decisão, o homem foi condenado por danos morais, a honra e a imagem da esposa. Boia, então agora o pessoal que está nos assistindo, principalmente em relação à era das redes sociais, essas puladinhas de cerca aí têm custado caro. Combinado não sai caro, né, Boia? Eu acho que dentro de um relacionamento, aquilo que é bem comungado ali entre as partes é o melhor caminho combinado não sai caro, né? Com certeza. Enquanto o Lucas trazia as notícias, a gente viu ali que o Tribunal de Justiça não revelou a idade, a cidade, na verdade, onde esse fato foi registrado. Na zona mineira, só não falou a cidade. Foi na zona da Mata Mineira. E a cidade não foi revelada justamente para não aumentar a exposição dessa vítima, né? Porque além da questão da traição em si, o que chama atenção nesse caso é o compartilhamento nas redes sociais dos prints dessas conversas, né? De acordo com a vítima, a pessoa que foi indenizada, né? Ela teve ali a sua vida exposta, né? Porque as conversas do marido dela com a amante, marcando o perfil dela nas redes sociais, circularam pela internet, claro, né? Ela deve ter passado ali um momento bastante complicado, né, Lucas? Com essa exposição que agora a Justiça resolveu por meio da internet. As redes sociais permitem o acesso de diversas pessoas, principalmente em relação a esses perfis públicos. E geralmente é você quem traz a interação do nosso público. Em relação à nossa pergunta do dia, eu te faço essa pergunta. Você considera que essas conversas via WhatsApp já se caracteriza aí a tradicional puladinha de cerca? Qual que é a sua opinião em relação a isso, boy? Para o nosso público saber. Eita, mas Lucas Peralta... Fala. Eita, lasqueira, sou o Lucas Peralta. A opinião de Alessandro, boy. Lucas Peralta, do céu. Aqui, tem aquele poeta contemporâneo também que diz que traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Eita, poesia, punk em forma de poesia em plena quarta-feira na abertura do alerta. Eu estou até desconstruído depois dessa declamação de Lucas Peralta. Mas voltando à sua pergunta, eu vou me aproveitar de uma expressão que você usou logo no início, quando você começou a trazer esses fatos para a gente. O combinado não sai caro. Eu acho que quando você tem um relacionamento sério com alguém e o que você estabelece com essa pessoa é que você vai ter um relacionamento exclusivo com ela. Nós dois acordamos aqui e estamos nos relacionando em um relacionamento monogâmico. Aí, conversas atravessadinhas no WhatsApp, aquela aberturinha... Já caracteriza aquela justa causa, né, boy? É, já dá uma justa causa danada. Você já está ali abrindo espaço para que os perigos ali invadam o seu relacionamento. Agora, brincadeiras à parte, é claro que esse caso é um caso curioso. Mas a gente tem, claro, que trazer isso aqui com muita seriedade, principalmente por conta dessas exposições de conteúdos. E não só essa questão relacionada a traições, né, boy? Mas também essa questão de compartilhamento, né, de fotos, de nudes, tudo isso. A justiça está muito atenta, tanto é que esse rapaz foi condenado ao pagamento de 6 mil reais. Portanto, se você está no erro aí, que está nos assistindo, você está no erro, cuidado, hein? Daqui a pouco pode ser que você tenha que fazer pics para o seu ex ou para a sua ex. Pois é, se essa moda pega a puladinha de cerca, vai pesar no bolso, né? Quero ver se o pessoal, para preservar o bolso pesado, com dinheiro, se vai ter força para dar as puladinhas de cerca, né? Eita nós, Lucas Peralta. Eu vou seguindo aqui, eu não sei nem o que eu penso, mas vamos poder saber, vou deixar o Lucas Peralta para lá, ele que me expôs aqui. E vou conversar com a galera que está participando com a gente pela internet. Obrigado, viu, Lucas, pela informação e pela parceria aqui. Vamos começando aqui com a Renata Silva, que interagiu com a gente no YouTube. Bom dia, bom dia, Renata. O Renata já foi afirmativa. Sim, é traição e muita falta de respeito. A Bruna Dias já conversando. Bom dia, Boia. Bom dia, Bruna. A Bruna também concorda com a Renata. É traição, sim. A partir do momento que saiu um oi para conversas íntimas, é traição, sim. A Bruna, virada no girai aqui. A Elaine Remédio. Bom dia, bom dia, bom dia, minha querida. Tudo que é íntimo, sem ser a pessoa já no relacionamento, considero como traição, sim. Mas tudo conversado entre as partes pode ser negociável. A Elaine entende aquela questão que eu coloquei. O combinado não sai caro. Se estabeleceu monogamia, respeita a monogamia. Agora se permitiu aquelas destampadinhas na panela. Tem um amigo meu que fala que a panela de arroz, se você deixa ela fechada o tempo todo, o arroz pode dar uma empapada. Se você dá uma destampadinha assim para dar aquela escapadinha de vapor, o arroz fica melhor. Se tiver combinadas essas estampadinhas, pode até incrementar, dependendo do combinado. Vamos aqui para o meu amigo Edilson Freitas. Bom dia, boia. Bom dia para você também, Edilson. Uma ótima quarta-feira para todos, para você também. Quanto à pergunta do dia, eu penso o seguinte. Se a pessoa está comprometida com alguém, não tem que ficar de conversinha com a outra. Isso para ambos, para os dois. A Elaine Remédio. Só 6k de indenização. Achei pouco. A Elaine estava achando que a puladinha de cerca ainda saiu barata nesse caso. Mas vai que a gente começa a seguir esse caminho, Elaine. E aí a indenização só vai aumentando de acordo com os prejuízos que a parte afetada declarar ali. Vamos aqui com o José Carlos, do CCB Hortolândia. Com certeza, conversa em segredo sempre foi e será traição, de acordo com o José Carlos. A Cida Rodrigues, nossa sócia do bairro Filgueiras, ela falando. Boia, depende do combinado do casal. A Cida já está aqui naquela coisa da moderação, né? O Yugi Marcos Campos. Bom dia, boia. Bom dia, Yugi. Esse negócio de conversa íntima é traição, sim. Isso é falta de caráter. Eita, o pessoal empolgou aqui, né? Falando se acha traição ou não. Algumas pessoas sendo bem taxativas ali, dizendo que sim, é traição. Outras já entendendo que pode ter um combinado. É claro, gente. Se combinou que não pode trair, não pode trair. Tem gente que gosta de combinar a flexibilidade, aquela puladinha, aquela tranquilizadinha só de um lado, né? Eu posso. Eu posso dar meus pulinhos, posso dar minhas conversinhas, posso dar minhas voltinhas, posso dar meus perdidos, mas você não. Isso aí também não vale. Agora, quando os dois estão em comum acordo ali, tá tudo bem. O importante é que as pessoas sejam felizes da maneira como elas querem viver e se acertam entre elas, gente. Pensa junto comigo, assim. Hoje eu falei isso na redação. Gente feliz não incomoda ninguém. Então, pra mim, quanto mais gente estiver feliz, mais tempo eu tenho também pra ser feliz e não ficar tendo que me preocupar com a molação dos outros.